Opa, cheguei de peito aberto, coração a cheio de alegria. Hoje é segunda-feira, nós vamos destacar a grande final que aconteceu lá na Praça de Esportes do Ângela Rosa. Vamos falar também do Campeonato Paulistano, que teve início a sua segunda paz, e falar da Francana. A Francana, que está de patrocinador novo para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Nós vamos para o intervalo, já já estaremos de volta. Conheça a Clean Car, estética automotiva a vapor. A Clean Car deixa o seu veículo em estado de zero quilômetro, com a utilização de equipamentos de última geração. Limpeza e higienização a vapor, garantindo remoção de 100% das impurezas, deixando seu veículo e motocicleta com aspecto novo. E sem utilizar produtos químicos abrasivos, e trabalhando através da sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente, e utilizando apenas 5 litros de água aproximadamente. Venha conhecer a Clean Car e sinta a diferença. Clean Car, na Avenida Ismael Alonso e Alonso, 3273, em frente a Ortovel. Fale conosco pelo WhatsApp 99143 4313, ou telefone 3721 0389. Clean Car, estética automotiva a vapor. Seu carro como você nunca viu. Casa do Piso. Com uma variedade de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos, e um estoque de 100 mil metros, atende Franca e toda a região. Conta também com gabinetes, pias, louças, argamassas e tudo para seu acabamento. Dividimos em até 10 vezes em todos os cartões. Piso extra a partir de R$ 9,99. Loja 1, Avenida Doutor Hélio Palermo, número 3296, 3722 0010. Loja 2, Avenida Emílio Paludeto, número 5730 Vila Real, 3701 2088. Casa do Piso. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat. 30 anos de mercado com atendimento especializado. Na Casa do Fiat, você encontra peças, latarias e acessórios. O maior estoque de peças Fiat é na Casa do Fiat. Entrega rápida em toda a cidade. Ligue 3708 0700. Pensou em peças para o seu Fiat? O lugar certo é a Casa do Fiat. Maravilha, estamos de volta aqui com o Franca Esportes. E um recado para você, você precisa acreditar na sua sorte, garotinho. Compre o certificado do Hiper Saúde. Isso mesmo, no final de semana você vai ter mais um sorteio. E você estará colaborando com o Hospital do Câncer, que é o mais importante também. Então, acredite na sua sorte e compre o certificado do Hiper Saúde. E nós vamos destacar o início da segunda fase do campeonato de Chacrobal, lá da Praça de Esportes do Paulistano. Você está vendo algumas imagens aí do jogo envolvendo o Francano contra o Panorama. 7 a 3 para o Jardim Francano. Pavão de Uru 1, SDP 2. Família Planalto 1, Molecote 3. E o Revelação empatou com o Santa Luzia em 3 a 3. E eu conversei com o Rafael, jogador da equipe do time do Panorama, que perde de goleada e fica a situação bastante difícil para o time lá da Zona Leste. É complicado. Os caras estão em banco, tem troca. Os caras conseguem entrar e manter o mesmo nível. Sol também, a gente não está acostumada. Volta de preparo. Vários fatores que conseguiu. E vamos buscar o placar no próximo jogo. Mas é difícil, né? É difícil. Você ganha com a diferença aí de 5 gols, né? Dá 5 gols. Mas se eles conseguiram, a gente não pode já funcionar. Beleza, maravilha. Está aí, portanto, o Rafael vai casar o garotinho no próximo mês, hein? Está aí jogando futebol, deixou esse cabelo aí. Será que vai ter alguma surpresa no casamento do garoto também? Mas perdeu de 7 a 3. No outro jogo é bastante difícil, né? O Francano com a equipe bastante forte, hein? Destaque aqui também dentro do Franca Esporte. Fica para o campeonato lá dos bancários. Nós tivemos, neste final de semana, a encerramento dessa primeira fase. Onde nós tivemos Ibiraci 4, Solenha 2. O Casa do Fítio perdeu por Leporace por 3 a 2. Ferriseli 6, Amigos, Aeroporto 1. E o Aeroporto venceu o Ribeirão Corrente por 2 a 1. Mas, como tinha perdido por 1 a 0, perde aí no saldo de gols. E, portanto, a equipe do Ribeirão Corrente passa para a próxima fase. Nos próximos jogos da semifinal, Leporace, Ribeirão Corrente. E o Ibiraci contra o Ferriseli. Nós vamos para o intervalo. Já, já estaremos de volta. Se você precisa comprar ou trocar o seu veículo, procure a Omni Financeira. Finançamentos de veículos e crédito pessoal no carnê. E se está precisando de dinheiro, a Omni refinancia o seu próprio veículo com a melhor taxa do mercado. Endereço, Rua Carlos do Carmo, número 408, Cidade Nova. Omni Financeira, há 20 anos, atendendo o Frank Região com credibilidade. Veja graficamente como se comporta um comentário quando sai da sua garganta. Cara, ridículo aí. Olha lá. Ela podia ser mãe dele. Não sei, cara, não é esse negócio, não. Menino. E agora, o Redondo. Ainda bem que não é a mãe. Assim ela pode até dar uns pegas aí. Tá redondo, tá junto. Skol, a cerveja que dá sido redondo. Se beber, não dirija. Não sei, cara. Legal, estamos de volta aqui com o Franca Esporte. Em nome de Skol, a cerveja que desce redondo, garotinho. E você vai fazer a sua festa, vai reunir com seus amigos no seu apartamento, na sua casa, na sua chácara. Fórmula Chope. É isso mesmo, que fica na Antônio Barbosa Filho, ali pertinho do Galo Branco. Sua festa vai ficar muito mais gostosa aí com os produtos lá da Fórmula Chope, juntamente com a Skol. Destaque aqui para a grande final do Campeonato de Sacrobal, lá da Praça de Esportes do Ângela Rosa. Na disputa do terceiro lugar, tivemos aí a vitória do São Bento 2x1 contra o Barco Branco. Vocês sabendo algumas imagens aí da decisão, onde a equipe da Casa do Fit foi melhor do que o São José e venceu por 2x1 e levantou o caneco e mais mil reais de prêmio. Portanto, parabéns para a Casa do Fit. Eu conversei com o Juninho Zagueiro, que fala dessa conquista. Sim, sabemos que foi difícil, Marcos Silva, mas desde o início do campeonato, nosso time fazendo uma boa campanha, jogando bem. Eu acho que foi, não merecendo o time do São José, que é um time muito bom também, mas a gente impôs o jogo e saímos aí com a vitória. E Deus não deu essa benção aí de vencermos 2x1, mas foi um jogo difícil. Sai! 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 Com alegria no coração, né? Por saber, esse grupo também é um grupo abençoado, um grupo familiar e deu esse resultado aí, nós somos campeão aí. Um prêmio para o Borjão, né? Que é um comerciante que apoia o Scott, né? O Borjão é sem comentário, né? O Borjão vem aí há muito tempo aí, no meio do futebol. É um cara excelente, um cara que apoia, né? E quem fala conosco também aqui é o dono da equipe, né? O presidente da Casa do Fiat, o Borjão, é um comerciante que investe no esporte, né? A equipe da Casa do Fiat já está há vários anos disputando aí campeonatos e agora vem com esse prêmio nessa conquista do título no Ângela Rosa. É, graças a Deus, né, Marcos Silva? A gente lutou aí e conseguiu vencer mais uma final, né? Agora o jogo foi difícil, dois a um apenas, né? É, realmente, o adversário é uma boa equipe, né? A gente vê pelos ônibus aí como está virando tradição nos campeonatos de 40, agora já passou a tradição nos campeonatos de 45. Aquela turma que jogava há 20 anos atrás aí está se reunindo novamente nesse campeonato aí. Agora, Borjão, um prêmio, né, para essa família da Casa do Fiat, né? Não, Marcos Silva, graças a Deus, né, durante 27 anos aí mexendo com futebol, a gente conseguiu montar essa equipe de família, né? Aí todo mundo vem, todo mundo doa, dá o seu suor, o seu sangue para que aconteça isso. Agora o mais gostoso do campeonato aqui do Ângela Rosa, centenas de torcedores, jugos sem problema, né, terminou tudo bem o campeonato, né? Então, aqui é uma praça de esporte excelente, é bom participar aqui, o povo aqui gosta do esporte, né? É por isso que dá essa galera importante prestigiando a gente. Parabéns, Borjão, continue incentivando o esporte, garoto. Vamos falar da veterana. E nós vamos destacar aqui o time da Francana, a Francana que tem jogo amistoso no próximo sábado à tarde contra o Santos Sub-23 lá no Lanchão, só R$ 10,00 o ingresso, hein, para você ver o time do Peixe, hein, e ver também o time da Francana que vai começar o campeonato dia 8 contra o Brasiles aqui no Lanchão. Destaque aí para mais uma empresa que vai colocar o seu nome na camisa da Francana, hein? É o Calçados Piper, ali do Jardim Paulista, no Oscar, que é um dos sócios, fala desse patrocínio com a Francana. Eu vou convocar o pessoal das empresas de Franca, de todos os setores, não só a indústria de calçado, mas comércio, outras diversas indústrias que estão tendo na cidade, que precisa apoiar a Francana. Nós precisamos levar esse time para a primeira divisão. Isso faz parte do projeto de educação que tantas pessoas dizem, certo? Porque educação, esporte, leva a bons movimentos. Então nós precisamos apoiar a Francana, levar a Francana para a primeira divisão, trazer, fazer uma divisão de base e tornar referência no Brasil um time que começou, já foi, já teve a primeira divisão e agora retornou, certo? Um trabalho juntamente com todos os empresários. E o Piper colocando o nome na camisa da Francana. Isso, claro. O Piper, através do Arraeta, Meto Turismo, que apresentou o Flameto, a diretoria da Francana, nós estamos apoiando o nome na camisa, estamos colocando placa no campo e vamos apoiar a Francana até ela vencer, certo? A Francana tem que vencer todas as dificuldades que tem e chegar no grupo elite do futebol paulista. Beleza, galera? Estamos indo embora. Aquele abraço para você. Daqui a pouquinho estarei com o Andrã de Oliveira, lá no Moringa Grill, lá do Zé Verjur, a partir das 19 horas, das 20 horas, melhor dizendo, nós estaremos lá no Moringa Grill com muitas informações do esporte aqui da cidade de Franca. Você entra no meu Facebook, Marcos Silva, ou do próprio Andrã de Oliveira, para que você possa curtir o Frente a Frente. E amanhã, às 18h30, de volta aqui na TV Franca, canal 23, para você, garotinho, com mais esportes. E amanhã, ao meio-dia, lá na Rádio Ciro, ao lado do Marcelo Facuri, com o Bate-Bola. Aquele abraço, boa noite. E amanhã, ao meio-dia, lá na Rádio Ciro, com o Bate-Bola. E amanhã, ao meio-dia, lá na Rádio Ciro, com o Bate-Bola. E amanhã, ao meio-dia, lá na Rádio Ciro, com o Bate-Bola.